E aí pessoal, beleza? O Pitain aqui e sejam bem-vindos aos Fextech. Bom, dessa vez eu tô de novo aqui no Photoshop pra minha série Photoshop 101. Muita gente não sabe o que é o 101, mas é uma coisa que significa ajuda basicamente, né? Ajudar com coisas básicas é mais ou menos isso que é o significado de 101. Bom, hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa muito importante no Photoshop, que são as Blending Options. Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, eu vou apertar a letra U, isso vai me fazer vir pro menu de Shapes aqui, né? Vocês podem ver aqui o atalho é U. E eu vou apertar Shift e arrastar o mouse, clicando, né? Pra que é um quadrado totalmente simétrico, né? Um quadrado tem que ser simétrico, enfim. Criar um quadrado perfeito, um pra um, né? O que eu vou fazer depois? Pra rasterizar esse layer de uma forma mais rápida do que o normal, eu vou selecionar a borracha, clicar e apertar Enter aqui. Pronto, o layer fica rasterizado, isso é uma forma mais rápida, meio que um shortcut não oficial do Photoshop pra rasterizar, né? Enfim, vamos para as Blending Options. Como é que você chega lá? Você clica com o botão direito no layer que você quer, né? E vai ali em cima, na primeira opção, Blending Options. Ok, feito isso, você pode ver que existem várias opções aqui, né? Bevel em Boss, e tem umas sub-opções. Stroke, Inner Shadow, Inner Glow, Color Overlay, Gradient Overlay, Pattern Overlay, Outer Glow, Drop Shadow, enfim. E tem o Satan, que eu acho que eu não falei o Satan. Mas, eu vou falar sobre, não todas, tá? Eu não vou cobrir o Satan, porque eu não vejo tanta utilidade nele assim. Apesar de ter uma utilidade, eu não vou cobrir ele. E nem as sub-opções do nosso amigo Bevel em Boss. Mas, enfim, vamos começar por algum lugar, tá? Eu vou começar pelo que eu acho mais importante, que seria o Gradient Overlay. Como você pode ver, já é logo de cara, o Gradient Overlay, o que ele faz é criar um degradê no objeto, na shape, no layer que você tem, certo? Eles tem vários presets de Gradient Overlay. O primeiro preset, geralmente, é setado com as duas cores que você tem no Foreground e Background, selecionados aqui no Photoshop. E você tem vários outros padrões aqui, que, enfim, né? Horríveis. Mas, eu vou dar um exemplo bem, dois exemplos bem simples de coisas que o Gradient Overlay pode ser muito, muito útil, ok? Eles tem alguns efeitos que só podem ser feitos com isso, né? Não só com isso, na verdade, mas essa é uma forma mais simples de fazer isso do que fazer máscaras e blá, 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 blá. Enfim, eu tô criando aqui dois pontos com mais ou menos a mesma cor, não tá exatamente a mesma cor, mas tudo bem. Vocês vão entender direito o que eu quero fazer. E a imagem tá, aparentemente, né, sólida. Ela tá com uma cor só. Eu criando um ponto aqui no meio e deixando essa cor mais escura, né, ou deixando esse cinza mais escuro, eu crio meio que uma reflexão. Você pode ver que dá um efeito mais de alto relevo, né? Parece que tem um certo relevo isso daqui. Isso é um método de Gradient Overlay que você pode usar, né? Não se usa isso toda hora, não use isso toda hora de forma alguma. Isso é só um método que você pode usar pra determinadas coisas. Beleza. Outro método que a gente pode usar aqui, vamos dar um exemplo legal, é método de reflexão, certo? Eu vou deixar mais ou menos a cor assim, eu vou deixar todas as cores assim, pra falar a verdade, pra vocês verem a uniformidade da coisa, né? Então tá aí o uniforme de novo, tá passando um helicóptero, eu espero que vocês não ouçam. Mas enfim, e a reflexão que eu vou criar agora é diferente, certo? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou puxar o cinza mais pra cima, pra ficar mais claro. E tá vendo que tem dois pontinhos aqui, né? Esses dois pontinhos servem pra você ver até onde vai o seu Gradient, né? Até onde vai esse degradê. Por exemplo, se eu coloco pra cá, ele vai mais pra cima. Se eu puxo pra cá, ele vai mais pra baixo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar ele bem no limite aqui. Entendeu? E vou pegar esse daqui e vou deixar também no limite. Acho que se eu deixar até mais claro, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero dizer com isso aqui. Vou deixar assim e vou puxar esse daqui mais pra cá, né? Esse daqui, acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Assim tá bom, não tá muito bem feito, mas deu pra vocês pegarem a ideia mais ou menos, né? Que é criar esse efeito mais ou menos de reflexão. Acho que se eu fizer assim, ó, peraí, se eu fizer dessa forma, eu vou deixar mais branco aqui, vou deixar quase branco, precisa bem clarinho. Aqui também, bem clarinho. É, ficou até melhor agora. Vocês podem ver um tom de reflexão bem mais nítido agora, parece que é realmente uma reflexão, né? Parece que eu criei um objeto, entre aspas, 3D com esse gradient. Mas enfim, esses são alguns métodos de Gradient Overlay, né? Pra criar reflexões. Não existe só reflexão com Gradient Overlay. Você pode fazer várias coisas como, sei lá, por exemplo, eu pego um tom de um vermelho rosado aqui. Que é uma cor que eu acho bem legal. E vou pegar um amarelo ouro, meio alaranjado assim, né? E cria um efeito maneiro, né? Bem chamativo, eu acho até que bonito assim. Bem, bem chamativo mesmo. E você tem outros modos de aplicar o seu Gradient Overlay, né? Por exemplo, como o modo linear, o radial, angle, que você pode fazer várias coisas. Enfim, são vários e vários modos, né? Outra coisa que eu vou cobrir aqui é o Color Overlay. O que é o Color Overlay? Basicamente, ele substitui a cor, ou todas as cores do seu objeto, por apenas uma cor só e a cor exatamente que você selecionar. Se você quiser e precisar de uma cor exatamente igual a de alguma coisa, você vai lá, sei lá, pega o código, por exemplo, aqui. O código é FFFFFFFF. Sei lá quantos F's. E esse é o código. E pronto. Tá aí. Copiada a mesma cor. E aí você vai dar OK. Enfim, cola com a cor bonitinha lá, né? Do your job. Tá aí. Color Overlay simples e bonito. Outra coisa que você pode usar em conjunto com o Color Overlay é o Pattern Overlay. O que é o Pattern Overlay, né? Caso você não saiba, o Photoshop tem um sistema de Patterns, né? O sistema de Patterns nada mais é que um sistema pra você colocar um fundo que se repita durante todo o espaço que você criou, ou todo o espaço que você selecionou pra ele ser aplicado, né? E como que eu vou aplicar isso? Pode ver que tá selecionado aqui e nada acontece. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Existem milhões de Blend Bodes, tá? Aqui pra eu fazer isso. Você pode selecionar o que mais te ajustar melhor. Enfim, whatever. Faça o que você achar melhor. Pode fazer isso, pode diminuir a opacidade, blá 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 blá. Enfim. Milhões de coisas que você pode fazer, clarear aqui, ó. Milhões e milhões de coisas. Certo? Pra você ajustar o seu Pattern, se ajustar melhor ao que você quer. Por exemplo, deixando o branco ele fica assim. Várias outras texturas aqui, bonitinhas, blá 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 blá. E ele vai trabalhar em conjunto com o Color Overlay. Se você colocar um Blend Mode bonitinho aqui pra ele, né? Então, esses são os métodos de Overlay mais usados. Na verdade, são todos, né? Não sei o que eu falei, mas usados. O que mais a gente tem? A gente tem o Drop Shadow, né? Drop Shadow, ele já... Não, é bem explicativo o nome. Ele vai dropar um Shadow, né? Vai dropar uma sombra atrás do objeto que você criou. E você vai e ajusta a sombra de acordo com o que você acha, a distância. Você acha que tá bom, né? Pode aumentar o tamanho da sombra, deixar ela reta, enfim. O que você quiser. Pode criar strokes a partir da sua sombra. O que você quiser, cara. Enfim... Outra coisa que podemos ver aqui... Inner Shadow, já que estamos falando de Shadow. O Inner Shadow, ele é igual ao Drop Shadow, só que ao contrário de... Drop Shadow, ele não dropa pra fora, né? Ele vai dropar um Shadow pra dentro, como o próprio nome diz. Isso é interessante porque ele te dá uma impressão de que você... Por exemplo, nesse caso, como tem um fundo branco chapado, e tem só esse quadrado azul aqui, tem essa sombra, ele te dá uma impressão de que esse quadrado é um buraco dentro desse fundo branco. Isso é um efeito bem interessante pra alguns casos, né? Isso pode ser bem útil pra várias coisas. Ahn... O que mais podemos falar? Vamos falar do Outer Glow agora, né? Bom, Outer Glow é bem auto-explicativo. Deixa eu fazer o seguinte, pra vocês poderem ver melhor o Outer Glow. Deixa eu pintar o fundo de preto aqui. Vamos voltar pro Blending Options. Beleza, Outer Glow. Bom, agora sim vocês estão conseguindo ver melhor. Bom, Outer Glow, você pode escolher a cor do Glow, né? Obviamente, é... O Glow, pra quem não sabe, é um brilho, né? É o... O brilho externo do... Nesse caso, né? Como é Outer... Do... Da Shape. E você pode fazer modificações e também pode criar shapes a partir desse Outer Glow. Você deixa a opacidade em 100%. E... Shapes não, né? Eu quis dizer Strokes, na verdade. Você pode criar Strokes a partir desse Outer Glow, em vez de usar o próprio Stroke. Aí você faz o Stroke duplo, blá, 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 blá. Mas a gente vai chegar no Stroke ainda. Enfim, você pode ajustar o seu Outer Glow, pro jeito que você acha melhor. Pode dispersar ele, aumentar, blá, blá, blá. Enfim. Coisas que você pode fazer com todos esses... Todos esses atributos, assim, né? É Drop Shadow, Outer Glow, Inner Shadow, Inner Glow, que é basicamente a mesma coisa que o Inner Shadow, só que em vez de uma Shadow é brilhante. Ele pode servir pra ressaltar, né? De uma forma melhor. Só que eu prefiro deixar mais ou menos naturalidade do objeto que... Da shape que eu tô usando. Por exemplo, aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho. E dependendo do objetivo que você quiser colocar na layer, tá ótimo. Você pode colocar uma técnica mais macia, mais precisa. O Inner Glow pode ser pelas bordas ou totalmente por dentro, assim, né? Enfim, você que escolhe como é que vai ser o Outer Glow. Tem vários métodos bonitinhos aí. Outra coisa que você pode mexer é o Stroke. Pra quem não sabe o que é Stroke, deixa eu colocar ele branco pra vocês poderem ver. Ele é nada mais é que um Outline, que são coisas que você pode fazer tanto com o Stroke quanto com o Outer Glow, né? Então você pode criar Strokes duplos e, enfim, várias e várias coisas bonitinhas aí com o Outer Glow, né? Olha só que bonitinho. Criando Strokes maravilindos. Duplos e feios pra caralho. Agora vamos pra uma coisa que é extremamente, vamos dizer assim, polêmica pra ser usada, certo? Eu tô no Bevel Emboss agora. E, bom, isso aqui, se for mal aplicado, pode tornar o que você tá fazendo horrível, tosco, nojento e horrível. É, bom, eu acho que assim, não existe uma forma certa de aplicar, mas existe bom gosto, saca? Por exemplo, acho que o ideal é você não usar o Bevel Emboss dessa forma aqui, que eu tô, que eu deixei agora. Isso é horrível, 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 apesar de dar uma sensação de alto relevo, que a galera gosta de colocar, é horrível. Eu usaria da forma que eu estou usando agora, que tem um Bevel Emboss muito leve aqui, é simplesmente pra dar um relevo, certo? Na imagem. Você sente que tem bem pouco. E você pode mexer com a opacidade e tal, pra dar o efeito que você quiser. Pode deixar um pouquinho maior, se quiser, um, enfim. Mas aí você mexe na opacidade, pra dar o efeito desejado, e vai mexendo até ficar bonitinho, né? Existem várias outras coisas que você pode fazer, como, por exemplo, aumentar o Size, e aí você vai dar um Soften, diminuir o Death, e você cria mais ou menos esse efeito, e vai mexendo aqui na opacidade do Preto e do Branco, e aí você consegue um efeito até que legal, assim. Depende do que você quer alcançar, né? Enfim. Eu acho que, assim, se você aplicar bem, ele pode ser legal. Se você aplicar de uma forma bem toscona, como, por exemplo, assim, aí vai ficar horrível, né? Mas, enfim. Acho que eu cobri praticamente todos os Blending Modes que eu acho interessante. Eu gastei muito tempo no Gradient Overlay, porque ele cobre muitas coisas, e achei melhor explicar ele bem, e não tão superficialmente quanto eu fiz os outros. Mas, como eu disse, isso aqui é um Photoshop 101, serve pra ajudar a galera com coisinhas mais básicas. E, bom, se você gostou do vídeo, você pode deixar um gostei, e adicionar o vídeo aos favoritos, que vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo, pra outras pessoas que também querem aprender Photoshop, aprenderem com esse tutorialzinho muito, muito, muito básico e superficial. Mas, é uma coisa bem one-on-one mesmo, saca? Pra você saber o que fazer, né? Ter o, não o conceito, mas saber trabalhar com a ferramenta. Você pode me seguir também no Twitter, beleza? É, lá você vai ter mais informações sobre outras coisas, sobre o meu canal principal, sobre esse canal, e também sobre mim. Então, é isso aí, pessoal. Valeu, um abraço e até a próxima.